Sei lá, o debate opinativo aqui de que esse bear market está sendo diferente dos outros justamente por essa dominância do Bitcoin não estar ganhando terreno como ganhava antes. Era muito comum você ver mais 60%, 70% voltando para o Bitcoin em período de baixa. Nesse caso, ele não voltou nem para 50%. Então não é como se a gente tivesse ganhado um pouquinho de terreno, só que não estava sendo igual ao que era das outras vezes. Mas eu puxei aqui que a mínima histórica, tem margem de erro dependendo da fonte dos dados, mas a mínima histórica de dominância do Bitcoin foi de 36%. E hoje eu acho que, só conferir dados atuais, a gente está em 39,6%. Ou seja, a gente está muito próximo das mínimas históricas de dominância do Bitcoin. E eu queria soltar a pergunta aqui. Existe um mundo cripto, baduns, no qual o Bitcoin retorne para 50% ou mais de dominância? Cara, eu acho que não existe. Eu especificamente e diretamente acredito que não, porque eu acho que tem muito ativo. A tese é bastante simples. O Bitcoin, mesmo funcionando, mesmo servindo como reserva de valor, mesmo concretizando toda a tese que se constrói atrás dele, ele tem um escopo de utilidade muito mais limitado que as plataformas e tokens de plataformas de infraestrutura. Aqui no caso é Ethereum, é Polygon, enfim. Todas as outras plataformas e tokens, de uma forma geral, hoje em dia, são construídos em cima dessa tese de infraestrutura. Seja utilização dentro de uma determinada infraestrutura ou da infraestrutura em si. Por ter um escopo mais abrangente, dificilmente vai fazer sentido que o Bitcoin tenha mais valor de mercado que essas outras plataformas. Então, acho que a tendência, mesmo que o Bitcoin tenha uma simetria positiva, na minha percepção, é de que as outras moedas e tokens tenham uma simetria mais positiva. Não moedas especificamente, porque como a gente consegue fazer essa distinção de moedas e tokens, o token, essencialmente, vai ser muito mais para a plataforma de infraestrutura e a moeda vai ser muito mais na mesma tese do Bitcoin de reserva de valor ou utilidade como moeda. Então, fazendo essa distinção, não acho que necessariamente outras moedas tenham uma simetria mais positiva. Acho que o período de assimetria de outras moedas que não o Bitcoin talvez já tenha se esvaído. Eu digo, putz, moedas menores, até forks do Bitcoin ou moedas que tentavam replicar o Bitcoin de alguma outra forma. Acho que essas aí são outra história. Eu não investiria, não invisto. Mas, efetivamente, as de plataforma acho que vão outperformar muito e ganhar participação ao longo do tempo. E eu não acho que o Bitcoin volta. Só se aconteceu uma catástrofe. Ah, The Merging deu ruim. Tem que acontecer. É, não. Que vai acontecer em 15 de setembro. Era 19 de setembro, agora vai ser 15 de setembro. 15 de setembro, inclusive, para você que está vendo essa live, fique ligado, porque é o The Merging. Você que tem Ethereum ou tem algum produto, inclusive, de ETF, algum produto que você compra através do mercado tradicional, vai ser um dia de inflexão. Então, pode olhar para a sua carteira que você vai passar fortes emoções. Na visão do Eric, para baixo. Porque vai ter um sell the news. Isso não é uma recomendação de investimento. Para, eventualmente, se isso subir, o Eric vai ficar um pouco desconcertado. Lorenzo, sua opinião? Na minha visão, o Bruno, eu acho que ele foi muito além. O meu básico é que se o Bitcoin não foi para 50% no mercado totalmente ruim, como a gente está agora, então, futuramente, eu acho que não vai voltar. Não, foi muito além, mas é uma tese simples, cara. Se você pegar, pô, é questão de utilidade, cara. Você tem alguma coisa que é muito pouco usada e uma coisa que tem muita utilidade, cara, a coisa que tem muita utilidade tem muito mais valor, entendeu? Não faz muito sentido. Não é questão, ah, pô, uma tem valor, a outra não tem. Não é isso que eu estou falando. É muito mais a percepção de que, pô, uma se adequa a N funcionalidades e outra se adequa a uma funcionalidade. Sim. Eu, tipo, tirando maximalistas, vai, o pessoal um pouco mais religioso do Bitcoin, até pela tese que está mais predominante nele agora, que seria a de reserva de valor, é só se parar para pensar em carteiras de, enfim, carteiras institucionais, pessoa física. Cara, quem que guarda mais 50% da sua carteira em uma reserva de valor, né? A menos que você esteja prevendo uma catástrofe mundial, você não vai estar com uma exposição tão grande em uma reserva de valor. Exato. Foi exatamente o que a gente comentou essa semana e eu achei esse pensamento, eu já tinha tido outras vezes, eu tinha esquecido desse pensamento e eu achei muito legal, porque mesmo um investidor de mercado tradicional, ouro, não tem yield, você não recebe alguma coisa por ele, em tese você está pagando. Qual que é a tese de Ethereum, essencialmente? Você também não vai ter yield, mas você vai ter uma aplicação na qual você vai precisar de tokens para pagar taxas em uma coisa que é muito mais funcional e tem N outras razões para você utilizar. Até vai ter um yield, né? É, se você deixar no proof of staking ali, para deixar em staking aquele Ethereum, tem a possibilidade de ter um yield. Então, uma taxa de juros em cima da sua Ethereum, você sendo remunerado como investidor. E aí, fica até um pouquinho mais interessante. Mas, cara, essencialmente, você não vai deixar tudo em reserva de valor, porque faz pouco sentido. Tipo, você pegar um investidor de mercado tradicional e falar, pô, onde é que está seu portfólio? Vai falar, 80% em ouro. Você vai falar, mas por quê, cara? No longo prazo, se é um trade de curto prazo, porque você é bullish com ouro, beleza. Agora, você vai ficar 15 anos em ouro? Você precisa ter alguma tese muito específica e muito fora do que seria comum no mercado. Não vou falar que o cara está errado, mas eu vou ficar muito impressionado. Não tem certo e errado, mas é bem isso, cara. A gente acaba acompanhando bastante, enfim, analistas do mundo inteiro. Eu ia falar outros analistas, mas é realmente analista gringo, analista nacional, brasileiro. E, cara, de todas as carteiras que eu vi, eu não lembro quem exatamente fez essa declaração, mas, enfim, é um cara, um outro research que comentou, ah, eu fiz um exercício aqui com o pessoal da minha área e falou, ó, se cada um fosse montar a sua carteira, como ficaria? Aí ele falou, a única carteira que tinha Bitcoin era a minha. Ou seja, até entre pessoas que já estão analisando esse mercado faz bastante tempo, existe um grande número de pessoas que nem apostam mais no Bitcoin, que também não tem certo, não tem errado, tá? Eu continuo tendo uma porcentagem equivalente ao que uma pessoa teria numa reserva de valor. Então, seguindo essa minha linha de raciocínio, eu acredito que a dominância do Bitcoin no mercado geral tenda a ir para uma dominância equivalente a uma dominância de reserva de valor numa carteira. Eu sou hipócrita, eu tenho mais Bitcoin, mas é porque eu fiz o índice por participação de mercado, então... Ah, não, mas tem um racional por trás. Tem um racional, tem um racional. Tem um racional.